O Benilz veio até o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, madrugada de domingo. Infelizmente, Lucas Silva Oliveira, de 22 anos, foi agredido covardemente. Ele estava acompanhado de um outro amigo menor de idade, quando foram acusados de furtar um aparelho celular ainda no bairro do Troboji. Eles deslocaram para Estela Mares para um outro evento. O agressor quebrou uma garrafa de cerveja de vidro e desferiu um violento golpe, que fez com que a vítima levasse 37 pontos. A vítima está aqui no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues para realizar exame de corpo e delito. O responsável tem 18 anos. Vamos trazer detalhes e ele ainda está solto. A família, claro, pede justiça nesse caso. Eu estava na Pituba, junto com outros amigos meus, que a gente foi todo mundo junto. Aí a gente estava na Invictus, ali na Pituba. Depois a gente saiu, foi para o Troboji. Uns amigos meus foram no carro da mãe desse menino aí, do agressor, que tentou tirar a minha vida. Aí chegou lá no Troboji, ficou um só dentro do carro. Eu falei, não, vamos para casa, aquilo outro. Mas eu não vi que estava faltando um. A gente pegou um Uber e foi todo mundo para lá, para onde aconteceu, na Arena Beach Estela Mares. Aí chegou lá, a gente procurou o nosso colega, que tinha saído primeiro, não chegou. Aí quando a gente viu, ele chegou lá, o carro chegou, subiu normal. E eu falei, a gente começou normal, a gente já estava programando para ir embora. Se programando para ir embora. Quando a gente menos esperava, ele veio subir, subiu com a garrafa já na mão, deferindo socos, um soco na verdade, no rosto do meu amigo com a garrafa na mão. A sorte que eu acho que ele escorregou e a garrafa pegou meio que de lado e só deixou o olho dele roxo. Quando eu vi a ação, meu colega, meu amigo mesmo, que estava comigo, a minha responsabilidade é de menor, eu peguei, puxei ele pelo pescoço, tentei imobilizá-lo, porque... A sua ideia era só salvar, inclusive, seu amigo, né? Exatamente, porque era de menor e ele estava na minha responsabilidade. Aí eu peguei, puxei ele, aí tentei imobilizá-lo, nessa eu caí. Nessa que eu caí, eu meio que perdi o apoio. Aí ele me deu duas garrafadas no rosto, fazendo todo esse estrago aqui. Quase tirou minha vida, eu perdi muito sangue, muito sangue mesmo, se não fosse uma menina que trabalhasse não, que estava na festa, no final de festa, me ajudasse lá. Eu não sei onde é que eu estaria hoje, porque eu perdi muito sangue. Eu fui levado para o hospital aeroporto, fui orientado por ela também, ela me acalmou. E graças a ela e a Deus eu estou aqui. Toda hora ele falava, minha mãe é PM, depois que ele fez tudo que eu vi o sangue descendo, eu já estava meio atordoado. Ele, minha mãe é PM, minha mãe é PM, você acha que vai dar alguma coisa para mim? Minha mãe é PM, não dá nada não, aquilo ou outro, eu faço o que eu quiser. Aí pegou, tudo isso aí. E o meu medo é isso aí, porque a mãe dele é PM, como ele disse. E eu acho que ele está mais seguro, entre aspas, do que eu, né? Porque eu estou dando queixo, estou progredindo com a queixa aqui, com o meu advogado. Quais são os próximos passos a partir de agora? Ele já fez o exame de corpo de delito, que vai analisar a profundidade, a permanência ou não da lesão. E também o delegado, ele vai analisar as circunstâncias para configurar ou não o crime de tentativa de homicídio, o crime de lesão corporal, aí cabe ao delegado fazer o indiciamento do rapaz, ainda ouviu o rapaz, ainda não foi ouvido. E todos esses elementos vão ser analisados pela autoridade policial, para que depois se tome qualquer providência em relação à justiça. Além da ação criminal que possivelmente vai ter, nós também vamos ingressar com ação cível. Entendeu? Então nós vamos, pelos danos estéticos causados, por todo o dano moral, o dano psicológico causado por ele, o dano estético que pode ou não ser permanente, dependendo do que o IML responder. Então todas as providências, tanto civis quanto criminais, nós vamos tomar para resguardar todos os direitos do rapaz. Bom, vocês aguardam também e tentam as imagens das câmeras de segurança do local, né? Isso, nós vamos solicitar à autoridade policial, como todo local lá daquela região tinha câmeras, nós vamos solicitar, porque nós tentamos, né? Amigavelmente as imagens, não conseguimos ainda, então vamos solicitar à autoridade policial que requisite as imagens das câmeras de segurança dos locais públicos, para que fique bem comprovado toda a situação, tudo o que ocorreu. Analisando todo o histórico dele na delegacia, analisamos também que existe um processo em que a vizinha deles acusou tanto ele quanto a mãe de agressão física, inclusive nas imagens está a vizinha com o olho bem roxo. Então não é a primeira vez que ele se envolve com uma confusão e que ocorre na delegacia. Só que no primeiro fato, a mãe dele respondeu criminalmente, inclusive na corrigidoria da polícia, e ele respondeu na delegacia do adolescente frator. Mas nesse fato atual, ele já é maior de idade, então ele vai responder na delegacia normal. Legenda Adriana Zanotto